Oi, eu sou a Brenda, mãe do Oliva e da Animel e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Meninas, o vídeo de hoje começa de uma forma bem diferente. A gente tava indo no shopping comprar um celular novo pra mim. Ai, que felicidade! E eu vou contar ao decorrer do vídeo, como foi essa tour e tudo mais, o que foi que aconteceu. E vocês vão ficar sabendo de tudo, mas eu quis gravar um pouco. Como foi, né, gente? E eu tava muito feliz. Nossa, eu tava bastante feliz. Esse vídeo que eu nem consegui gravar pra vocês. O vídeo que vem depois da vinheta, que é sempre eu falando, né? Geralmente, todos os vídeos é assim. E nesse dia aqui, eu me dei o estalo de gravar, eu já tava indo pra lá. A moça que ia tirar o celular pra mim, ela já tava na porta de casa, então não tinha como eu gravar. É isso, mores. Aí, ó, depois de comprar o celular, a gente foi lá na casa da avó dos meninos. E eles foram almoçar lá, gente. Eles almoçaram lá. E a gente acabou que ficou a tarde inteirinha lá. Só fomos pra casa umas nove. Eu vou contar aí tudo no decorrer do vídeo pra vocês. A Nay tava almoçando, mostrando aí pra vocês. Quis mostrar pra vocês um pouquinho, né, de como foi lá. Olha, gente, eu e o Gabriel voltando pra casa. E ele tá... Coitado. Tá levando um garrafão de água, que a gente tá sem água. Aí a mãe dele mandou aí trazer esse garrafão de água. Ai. E a gente tá... Os meninos ficaram lá porque a Nay quis ficar lá na avó dela. Mas eu vou voltar pra lá, tá? Olha só. Eita sol. Tá muito sol, gente. Eita como tá sol. Gente, olha isso aqui. Ai, eu tô muito feliz, gente. Gente, eu vou ter que voltar agora lá pra casa da minha sogra. Mas quando eu chegar, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Ele vai ficar aqui, ó. Não é iPhone, é um Android. E tá de ótimo tamanho. Nossa, eu já tô muito feliz por ter conseguido comprar esse aqui. Enfim, meninas. É isso, né? Não vai parar o nosso sonho. Desistir não é uma opção. Então vamos continuar com os nossos vídeos. E bora pra... Bora continuar. Pra quem tá entendendo o que tá acontecendo, o que que acontece? O meu celular, que eu uso atualmente, ele é usado. Ele veio pras minhas mãos usado. Ele é um iPhone XS. Então, assim, ele já veio com problemas. E eu já tive vários episódios de problema com ele. Já até compartilhei com vocês. Fiz uma rifa pra ajeitar ele. Só que, assim, gente, ele é tipo uma bola de neve. Quanto mais eu ia ajeitando, mais problema ia aparecendo. Então, assim, eu cansei. E fez um ano que eu troquei a tela dele. A tela dele já tá com uma lista. Aí fez um ano que trocou a bateria dele. Ele não sai da tomada. Ele carrega 100%. Aí, quando descarrega 10%, ele desliga. E também, o microfone dele não funciona. Apenas na câmera do Insta. E voltou a funcionar. Eu fiz o teste aqui. Voltou a funcionar milagrosamente. Não tava funcionando. E aí, o que que acontece, né? Eu compartilhei lá no meu Instagram. Que eu iria ficar sem celular. Então, pra gravar nele, tava ficando insuportável. Porque ele não tava conseguido. Eu tinha que gravar com ele na tomada. Nossa, o celular esquentava demais. Tava muito ruim. E aí, gente. Eu comentei lá no Instagram. Que eu tava muito triste. Porque, né? É uma renda extra. Aqui, a internet ainda não se tornou uma renda recorrente na minha vida. Todo mês eu consegui um valor X. Mas de dois em dois meses eu consigo o dinheirinho. Então, é uma renda extra. Então, eu comentei que eu tava bem triste. Porque eu não iria conseguir... Como é que se diz? Continuar com o meu trabalho na internet. Aí, as meninas lá no Insta. Que são vocês também daqui. Que me deram uma super dica. De iniciar uma rifa. Que nem eu fiz pra ajeitar a tela desse bendito aqui. Ou pra consertar esse celular. Pra me aguentar mais um tempo. Ou pra me comprar outro usado. Não acho negócio consertar ele. Porque, olha. Veja só. Um ano atrás eu consertei ele. E ele já tá com os mesmos problemas, né? Ainda pior. A tela continua horrível. Tá até soltando a tela. Ah, Brenda. Será que não foi o maior cuidado teu? Não, gente. Eu nem mexia com ele na tomada. Agora que eu mexo. Porque eu não tenho outra opção. Se eu tirar ele da tomada, ele descarrega. Entendeu? Então, eu tomei todo o cuidado do mundo. Então, assim. Eu falei. Cara, eu vou comprar um novo. Eu já tava... Um novo não. Um semi novo. Eu já tava conformada com isso. Aí, meninas. Nos 30 segundos do último tempo, nos 30 segundos do último tempo, me chamou lá no Instagram. A Natália. Ela não quer que eu exponha ela. E ela me mandou essa seguinte mensagem aqui. Né? Tá muito pequena. Eu vou explicar pra vocês aqui. O que que acontece? Ela falou com o marido dela. E ela tem um cartão. E ela queria muito me ajudar. Só que no momento, como ela tá com algumas prioridades, ela não pôde comprar a rifa. Porque ela disse que a vontade dela era comprar todos os números da rifa. Que eu pudesse comprar um celular novo pra mim. Aí, ela falou com o marido dela. Eles têm um cartão. E eles encontraram. Ela falou. Tem que ser amanhã. Ela entrou em contato comigo ontem. Tem que ser amanhã. E tem que ser tal hora. E a gente correu. Foi lá no shopping. Escolhi um celular. Que é isso que eu mostrei agora pra vocês. Eu comprei no cartão dela. Dividi. E é. Eu vou pagar ele com essa rifa que eu estou fazendo. Entendeu? Então, não saiu nada do meu bolso. Até agora. Porque eu nem tenho. Entendeu? Então, assim. Muito obrigada, Natália. Ela não quer que eu exponha ela. Ela não quer que eu gravasse nada. Porque ela é muito tímida. Mas, assim. Nossa. Vocês. Eu não tenho palavras pra mensurar o quanto vocês são geniais na minha vida. Sabe, gente? Eu sempre encontrei com pessoas no decorrer da minha vida. Que sempre fizeram me sentir mal comigo mesma. Sempre me desprezaram. Falavam mal de mim. Me humilhavam. Até mesmo minha família. E eu decidi começar aqui na internet. E eu encontrei vocês, assim. E eu não troco vocês por nada. Porque vocês são incríveis. Vai ser o último vídeo sendo gravado por esse celular. O próximo já vai ser no novo. E muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz. Eu agradeci muito ela. Assim, quem é que faz isso, né? Quem é que pega e empresta o seu cartão pra uma pessoa que ela acompanha pela internet? Ah, ela mora aqui próximo de ti, Brenda. Eu dei o meu endereço tudinho certinho pra ela ter uma segurança, né? Dei o meu endereço. Dei o meu número. Dei uma xeroxia. Até no meu CPF pra ela. Que eu tinha que ficar na minha identidade. Porque eu sei lá. Eu queria dar uma segurança. O pessoal falou, Brenda, eu não preciso. Eu confio em ti. Eu sei que tu vai pagar. Porque eu senti no meu coração que tu realmente precisa. Eu não tenho ninguém pra te ajudar. E isso é um fato na minha vida, né? Eu passei por esse aperreio, como todos que eu passo, é eu por mim. Então, a única pessoa que tem pra me ajudar é o Gabriel. Mas ele compartilha dos meus problemas que eu. Mas, gente, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Eu tô muito, muito feliz. Porque, olha, isso é incrível. E tá rolando a rifa lá no meu Instagram. E essa rifa, ela vai continuar rolando. O sorteio da rifa vai ser no dia 20 de abril. Eu botei 100 números por 10 reais cada. Se você puder comprar pra me ajudar, pra me pagar a minha nova ferramenta de trabalho, eu te agradeço. Eu botei esse valor porque eu queria que vendesse rápido. Porque na minha cabecinha, eu não ia ter condições, né? De comprar um celular imediatamente. Mas vai ficar esse valor. Eu vou tentar vender até o dia do sorteio. E é isso, meninas. E é isso. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Não vou parar agora. Não vai ter desculpa de que não tenho como editar. Não tenho como gravar. Agora vocês podem me cobrar. E se eu vier com desculpa, vocês podem me ralhar. E é isso. Eu vou lá buscar... Vou lá ficar um pouco com os meninos na casa da vó deles. Depois eu venho pra cá. E a gente fica fazendo um vlogzinho bem legalzinho. Gente, eu tô muito feliz. Muito, muito feliz. Porque, ai, sabe? É incrível quando as pessoas fazem alguma coisa por ti. Que ninguém fez. Tipo, o mais próximo que eu tive de ser feito por mim é o Gabriel, né? Que é o meu marido. Agora, né, gente? Quem faz por mim são vocês que me acompanham. E muito obrigada por todo o apoio. Por toda a ajuda. Vocês são fenomenais da minha vida. Eu prometo pra vocês. É uma promessa que eu vou cumprir. Que assim que eu tiver condições eu vou retribuir com todo o coração pra vocês. Gente, eu tô muito feliz. Porque até eu ficar sem celular, iria até dificultar a questão da minha loja, né? Dos meus doces. Porque como era que eu iria vender meus doces? Não tinha como, porque é uma loja online. Ai, mas é isso. Tudo deu certo. Não tem pra que ficar falando aqui, não sei o que, não sei o que. Bola pra frente agora. É trabalhar pra conquistar nossas coisinhas. E é isso. Mais uma vez. Muito obrigada. Meu amorzinho que me ajudou. Gratidão enorme. E é isso, gente. Vou lá com os meninos agora. Vim pegar o leite e a mamadeira do Oliver. E o Gabriel voltou pro fechamento. Então, ele veio se arrumar pra ir pro trabalho. Meninas, chegamos agora em casa. Acho que são 8 ou 9 horas da tarde. Oh, meu Deus da noite. Tô até nervosa. E... É... Ai, eu tô até sem tempo que falar. A gente passou a tarde lá na casa da vó dos meninos. Aproveitei também e comprei esse fone aqui. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô iniciando... Eu vou explicar aí no decorrer do vídeo. Eu tô iniciando uma rifa. E aí, como isso aqui me ajuda muito na edição, eu me dei ao luxo de comprar esse com o valor da rifa. E esse daqui foi no cartão da menina. Né? É um fone pra me ajudar a editar, a fazer minhas locuções. E uma capinha, porque, né? A gente precisa proteger o precioso. Tá aqui ele, gente. Olha, esse daqui é o Samsung A54 5G. E eu escolhi ele, porque ele tava com preço bom, tá? Tava com preço mediano. Aí, olha só, gente. Aqui, vou mostrar pra vocês. Fazer um boxzinho, né? Vem a agulha. Aqui vem todas as especificações do celular. A caixa é bem simples. Aí, aqui a... O comprovante de compra, né? E o celular, meninas. Ué? Ai, tá me tremendo. E o celular. Olha. Gente, ele é a coisa mais linda. Eu peguei na cor branca. Tinha na cor preta, na cor branca e na cor verde. Eu preferi na cor branca. Achei a coisa mais linda. Olha. Aí, vou trocar de número, porque eu fiz um plano pra ele sair bem mais baratinho. Ele tava R$ 1.900 e eu consegui comprar ele por R$ 1.740. Ai, Tuco. Ai, Tuco. Ai, Tuco. Cuidado, por favor. Olha que ferramenta de trabalho de mamãe. E aí, é isso, meninas. Eu vou configurar ele. Vou ligar ele tudinho. O próximo vídeo do canal já vai ser nessa belezura aqui. Aí, olha a capinha dele. Olha. E aí, olha a capinha dele. Mãe. Vou agora. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bora, tá bom, tá bom de pular, vamos Bora, arreda esse balde e fecha a porta, pelo amor de Deus Que isso, cara? Tô licença, cara Quem quer água? Sai daí que mamãe vai lhe dar água, licença Licença, amor, venha Não, isso daí agora não, queijo agora não Oliveto Vamos Vamos, 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 gente, eu vou arrumar esse quarto e organizar as coisas Olha isso, cara Esse menino parou o segundo, gente Agora ele tá em cima do vestido dele com o pé todo sujo de terra Mãe, olha, o meu eu limpei Tá, já vi Bora, né, cuida de banho Que eu vou arrumar o quarto pra botar vocês pra dormir Tua toalha tá aqui no chão Cuida, cuida, filha Tá bom Tá? Tá É isso, eu vou arrumar essa cama O quarto tá aqui, não tá Ai, meu Deus Ai, meu Olha Não, rapaz Pelo amor de Deus, não Gente, eu já tô com a roupa tirada Não tô, não Não tô, não É que eu enganei, mamãe Gente, eu tirei já minha roupa Olha o que ele faz, gente Mentira É isto Enfim, em casa, graças a Deus Fui organizar todas as coisas Porque a casa, assim, estava zoneada Uma bagunça Uma coisa de louco, menina Ai, eu fui arrumar primeiro o quarto Porque a minha estratégia por aqui Assim, de tarde ou à noite É sempre arrumar o quarto Porque as crianças dormem no quarto E eu fico com a casa inteira bagunçada pra arrumar É, menina É basicamente isso Como vocês podem ver O Oliver a todo momento Sendo o meu rabitinho, né Bora, onde eu vou se minuar, gente Pelo amor de Deus Ai, eu fui, varri tudo Organizei o quarto bonitinho Mostrei pra vocês tudo como ficou Uma boa obra de arte, né, menina Ai, daí eu fui pra onde? Pra cozinha Assim, olha, gente Nesse dia aqui O que era um peido pra quem estava cagado As crianças estavam assim Ah, era sábado, né Então eu falei Ah, quer saber? Deixa de brincarem Depois a gente vai dormir, né Todo mundo junto Aproveitei pra dormir realmente Todo mundo junto Porque o Gabriel chegou do trabalho E ele já estava banhado E ele se deitou com a gente E a gente dormiu tudo junto Aí sou eu aqui Organizando as coisas Lavando uma loucinha, né, gente Que sempre tem pra dar e vender Nessa casa louça suja Graças a Deus Porque se tem louça suja Teve comida nessa casa Depois de lavar a louça Lá fui eu Fazer o resto das coisas Tentar deixar essa casa em ordem Pelo amor de Deus, né Coloquei aí a farinha no seu lugar Organizei essa bancadinha aí Que é tudo que a gente tem no momento E aí fui ajeitando tudo Depois eu fui encher água Com um garrafão de água Que o Gabriel trouxe lá Da casa da mãe dele Que eu gravei a vocês E fui fazendo, gente, tudo Quero aproveitar Deixa que não sei mais o que falar aqui Pra você curtir Comentar meu vídeo Compartilhar com o periquito papagaio Bora engajar Youtuber de vocês Por favor Vamos lá Vamos lá Vou me ajudar A realizar o meu sonho Bora, gente E aí fui trocar o lixo, né Porque tem que trocar Deixei lá na frente Porque Você já sabe Aquele mesmo sistema Que eu tenho medo De levar lá pra baixo Porque dá muito rato E assim, gente Enquanto der muito rato Eu não vou lavar Levar o lixo Aí fui fazer a mamadeira do garoto Porque ele já tava Arrancando o zóia Que queria a mamadeira Queria a mamadeira E eu tô fazendo dessa forma aqui, gente Eu esquento a água Eu meço na mamadeira Aí eu ponho o pó Dentro da chaleira Coloco a água lá dentro E vou batendo com o fuê Porque O que que acontece Não dá mais aquele gruminho Não precisa mais passar Dentro da peneira E todo Aquela história, né Fica maravilhosa Aí fui varrer Quantidade de lixo Que tinha nessa casa Menina, me ajuda Pelo amor de Deus Aí fui jogar o lixo fora E, né Mostrei a vocês O resultado É, gente Os dias melhores Sempre vêm, né Aí o banheiro Fui lavar Enquanto as crianças Tomavam banho Então não deu pra gravar Então vamos fingir que Opa Essa transição aqui, né Banheiro limpinho Só era o chão, gente Pouquinha coisa assim, sabe Nada demais Gente, cutuca dormiu Cutuca dormiu Eu tava aqui, ó É Configurando, né Assim que se fala No celular Botei foto dos meninos Como papel de parede Gabriel chegou do trabalho Já Nem se eu mostrei pra vocês Acho que não Porque quando ele chegou Eu tava limpando o banheiro Olha, olha Tá de pizarminha Esse bebê Olha, gente Olha Mamãe de pizarminha Não dá nem mais em mim Mamãe Quedo Cutuca também tá dormindo E aí Vocês dormiram tarde Hoje mais tão cansado Brincaram Brincaram muito no banho Que eu limpava o banheiro Enquanto dava banho neles As crianças dormiram Tu vai dormir também? É claro que não, né Minha senhora A senhora tá o quê? A senhora tá acompanhando E eu tô berada Eu fui fazer o quê? Eu fui organizar a sala Que eu não consegui organizar Enquanto fazia toda a arrumação Com os meninos Arrumei os brinquedos E não Eles não têm muitos brinquedos Eles têm o essencial Pra eles brincarem Fui varrer o chão Dessa casa Quanto mais eu varro Mais fica sujo, né Organizei também a mesinha aí Pra vocês verem Todinho, bonitinho E agora A parte mais satisfatória De ver todo o processo É o quê? O resultado É isso mesmo Tudo arrumadinho Meninas Quando chega a noite Assim, umas 11 horas Começa a tacar minha rinite Eu tô necessitando Comprar um antialérgico Pra mim Enfim Hoje foi um dia Bem feliz pra mim E antes de finalizar o vídeo Eu quero falar Algumas coisas aqui pra vocês A primeira Eu preciso lavar esse cabelo Que tá horrível E a segunda É o seguinte Eu vim dar uma satisfação Sobre esse celular novo Eu sei que a família do Gabriel Eles assistem Alguns vídeos aqui Então como eles ajudam Particularmente a mãe dele Ajuda ele A gente financeiramente Eu vou explicar Se caso Ficar alguma dúvida Pra eles Sobre Este aparelho aqui Né Eu não tenho Dinheiro Em mãos Hoje Que foi o dia Comprado esse aparelho É Pra me comprar ele O que foi que aconteceu Se caso Vocês não estão entendendo Eu vou tentar vender Ela Né São 100 números Por 10 reais cada Já vendi alguns Então Eu vou separar O valor do prêmio Que é 150 reais E o restante Que eu conseguir arrecadar Eu vou repassar Pra dona do cartão Que eu tirei o celular Beleza? É isso Não tenho dinheiro na mão Esse celular Foi pura sorte Foi graças ao meu canal Foi graças ao meu trabalho Na internet Porque muita gente Diz que é percar de tempo Né Mas não é Gente O meu canal Ele já me deu Muitas coisas Como pessoas maravilhosas Que me acompanham A minha cama Foi através de parceria Se eu tenho uma cama Confortável E boa E cara Pra dormir Foi graças aos meus vídeos E assim vai Né E também A gente tem o dinheiro Do Youtube Que eu demoro De dois outros meses Pra juntar 100 dólares Que esse dinheiro Vindo pra minha mão Eu já repasso pra ela Tudo começou Lá no meu Instagram Eu expus A minha situação Que o meu celular Ele já estava É Decretando Né A hora da morte E aí As meninas Me deram a ideia De fazer uma rifa Eu lancei a rifa lá Até que os números Tudinho Pra não dizer Que eu tô mentindo Lá no meu stories Eu lancei tudinho lá E aí A Natália Me acompanhou Lá no TikTok Do TikTok Veio pro Youtube Do Youtube Foi pro Instagram Quando ela viu Falar sobre isso Ela foi falar Com o marido dela E aí Ela me emprestou O cartão Hoje Pra comprar O cartão dela Tinha 1800 de limite E eu usei 1749 Pra comprar Esta belezura Aqui Que ele saiu Nesse valor Ai Brenda Como é que tu vai pagar Né Pode ser a preocupação Da família do Gabriel Eu vou Vender Essa rifa Eu botei o sorteio Dela Pro dia 20 de abril Brenda Porque tá dando toda satisfação Como eu falei no início Né Se a família do Gabriel Estivesse assistindo isso Pra não me interpretar mal Não falar coisas De mim Que não existem É só pra ficar bem claro Aqui O que aconteceu Tá bom Porque É isso Inclusive Gente Quem quiser comprar rifa Tá falando lá No meu Instagram Todo dia Eu tô atualizando Os meus stories Beleza E é isso Vida que segue Bom Eu tô muito feliz Gente Eu tô muito Muito feliz Eu não consigo Expressar o quanto Eu tô feliz Sabe Por toda a minha vida A minha família Ela me tratou muito mal E foi um tratamento Assim Muito complicado Desde a minha infância Até a adolescência E no decorrer da vida Eu só encontrei Pessoas que fizeram Duvidar do meu caráter Que Sempre me humilharam Ou Se não me humilhava Falava mal De mim pelas costas E muitas vezes Essas pessoas Ainda faziam Eu duvidar Totalmente Do meu caráter Sabe Ter algum tipo De aprovação Delas Fazer Eu achar Que o que eu tava fazendo Tava errado E tudo mais Então Quando eu decidi Gravar vídeo Pra internet Que isso já tá fazendo Os dois anos Já estamos indo Pra três Né gente Todo aniversário Do Oliver Eu faço Eu conto Todo aniversário Do Oliver Porque pra mim Eu comecei Na gravidez Do Oliver É isso Então Tipo É Eu não sabia Que eu ia encontrar Pessoas tão maravilhosas Assim gente A gente é 42 mil Aqui no Youtube Lá no Instagram São 5 mil São mais as meninas Que mais me acompanham Que vão pra lá No TikTok A gente é 22 mil Então Eu não sou estourada Né Mas Eu Tenho quantidade Me acompanhando Nossa vocês são incríveis Eu falei muito hoje Pra Natália Inclusive Natália Muito obrigada Eu chorei hoje pra ela Não porque eu queria Alguma coisa Eu queria me fazer De coitadinha Mas sim porque eu fiquei Muito Muito mexida Com toda a situação Vejam só Ela me mandou Umas mensagens Que inclusive Eu vou ler pra vocês Eu sei que o vídeo Tá ficando comprido Eu vou ler pra vocês E aí no outro dia A gente foi comprar o celular Gente Ela só me acompanhava Pela uma tela De um celular Quem é que faz isso? Eu falei isso pra ela Tipo E eu fiquei Todo momento falando Olha eu vou te pagar Não sei o que Ela falou Breda calma o coração Eu sei que tu é uma boa pessoa Que tu não vai passar perna em mim Então assim sabe Eu fiquei assim Assim Muito agradecida Sabe Vocês são Vocês são assim Gente É Bençãos na minha vida Muito obrigada Por estarem comigo Por me acompanharem Como eu falo Às vezes no vídeo Eu me acho tão sensual Tão Tão nada a ver E vocês estão aqui Todo momento Vibrando comigo A cada conquista Me dando apoio Quando acontece Alguma coisa de ruim Agora eu vou ler As mensagens dela Gente eu vou ler pra vocês O que a Natália mandou pra mim Oi Brenda Tudo bem Antes de tudo Só peço que não me exponha Sou muito tímida Eu me chamo Natália Te acompanho no TikTok Desde a conta antiga Eu não sou mãe Apenas casada Brenda Eu te acho tão forte Tão guerreira Mediante De tudo que você passou E passa Ainda segue firme E também admiro Todo cuidado com os cutuquinhos Não te assistir Ou deixar de te acompanhar Seria algo horrível pra mim Bri Por quê? Tanto pra mim Como para as demais Você é luz Inspiração Força E ainda vai além Oi gente Sinto muito por todo o mal Que sua família já te fez E também pelas pessoas Que já tiveram a honra De te conhecer E ainda te fizeram Algum mal Pois vejo Que você É uma pessoa Tão maravilhosa Que só quer viver Uma vida tranquila Ao lado dos cutucos Você irá conseguir Eu não tenho Como comprar rifa Pois estou um pouquinho Atolada Com algumas dívidas Mas tenho uma proposta Quando você mencionou Que seu celular Estava morrendo Eu conversei com meu marido A possibilidade De eu e ele Te emprestar O nosso cartão de crédito Que tem o valor De crédito De 1800 Acredito Que dê Pra você comprar Um celular novinho Pra você continuar Com o seu sonho Eu moro no bairro Da Batista Campos Bem pertinho De você Poderíamos nos encontrar Amanhã no shopping Pra acertarmos A compra Pois amanhã É o melhor dia de compra Ou seja Você só pagaria Em abril Então você não desistiria De fazer a rifa Teria mais tempo Pra vender ela E com o dinheirinho Arrecadado Dela Poderia pagar O celular novo Eu espero Que dessa forma Eu te ajude Se quiser aceitar Me manda mensagem Que acertamos tudo Amo os teus conteúdos Esse nosso cartão Nunca foi usado É de crédito Da empresa dele Está até bloqueado Mas pra ajudar você Com o seu grande sonho Seria uma honra Estamos pagando Nossa casa E nosso carro Por isso Comprar rifa Pra mim Ficaria ruim Porque se eu pudesse Compraria tudo E ainda te dava o prêmio Você pode desconfiar Porque quando a esmola É muito O santo desconfia Mas minha intenção É só te ajudar Porque eu gosto Tanto de você E te acho Tão guerreira E o fato de você Ser sozinha Me corta o coração Foi isso gente Entendeu? Isso foi o que a Natália Me mandou E aí que começou Nossa conversa E chegamos aqui Né? E é isso Natália Muito obrigada E fica por aqui O vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau